Daqui a pouco começa a nova temporada da NFL E a Thaisa quer se provar uma grande fã do esporte Mas eu vou te surpreender Vamos fazer o seguinte A gente começa Deixa eu falar os que eu lembro Porque tu sabe mais do que eu Tá bom É que tem tempo Então tipo assim Se eu parar pra pensar Eu já vou falando o que eu lembro Tudo bem Pra gente não perder o tempo Tá bom E seja o que Deus quiser A 6 minutos Vai ser fácil Não irmão, vai Vamos lá É que tem que pôr o nome da cidade? Viking Não foi Tem que botar Minnesota Ué 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 Não, Minnesota é assim que escreve eu acho E Green Bay Packers Foi mais é do que Thaisa Tô achando que Ué Tá certo, tá certo Como é o New England Patriots Kansas City Chiefs É Baltimore Ravens Minnesota é com esse só Eagles Ah não, é Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles Philadelphia Iagles E o da gente Searro Seahawks Como que é? Minnesota Com esse só falaram Vikings Gente, como escreve Minnesota? Não consigo ler nada Minnesota Aê Vagabundo Vai Indianapolis Colts Indianapolis O que? Colts Colts? Não, não L L-T-S Colts L-T-S Sem o A Sem o A L-T-S Miami Dolphins Miami Dolphins Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars Chicago Bears Chicago Bears Cara, esse teclado é muito ruim São Francisco 49ers San Francisco Caralho Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers Buccaneers Não é Errei Errei Não tem o L mesmo? Como escreve? Gabi, pesquisa aí Saints New Orleans Saints New Orleans Saints Como escreve? Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers Obrigada, Jovana Caroline Panthers Calma aí, como é que é o do Panthers? Panthers New Carolina North Carolina Panthers New York Giants New York Giants New York Jets New York Jets Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders Isso Los Angeles Rams Los Angeles Rams E tem É Roms? É Tem outro de Los Angeles Los Angeles Los Angeles Las Vegas Raiders Los Angeles Rams Falcons Não, não, não Houston, Texas Vai Tem Kiko que lembra Dizem Texas Houston, Texas Texans Texans Vai Buffalo Bills Buffalo Bills É Carolina Panthers Eu acho que é Carolina 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 Panthers Barra, amassou? Porra É Você acha de Oregon? Não tem nada de Oregon Nossa Cincinnati Bengals Que é rival do Baltimore Como é que diz que a vista? Cincinnati Nery com dois N's Bengals 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 Bangals Com L eu acho Bangals Mas o Cincinnati Eu acho que tem dois T's Número Ai Vai Ixi, eu devochei do tempo Pai, você não tem mais nenhum ódio Não fala comigo Deixa eu me concentrar Tem Oklahoma Tennessee Titans Tennessee Titans Já botou? Tennessee Titans Não tem Oklahoma Não sei o que? Não, não tem Vai me falando as cidades Ai, Oklahoma Arizona Cadê o outro de Los Angeles? Raiders Raiders Já foi? É, Las Vegas Raiders Já foi Los Angeles Não tem New Jersey Raiders Não, é New York Giants New York Jets Arizona Phoenix San Diego Arizona Cardinals Arizona Cardinals Arizona Cardinals Ai Ai Não Faltam dois Três Faltam três Não, falta um monte Calma aí Calma aí Falta um monte Tá, calma Seara ou Seahawks Já foi, né Pensa pelas cores Pensa pelas cores Tem o de Los Angeles Tem Sim, mas qual é o nome? Eu não lembro o nome Los Angeles Chargers 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 Los Angeles Quando der 30 segundos A gente olha o chat Tá bom Esse teclado é uma merda É, vou olhar o chat Vamos lá Lakers, é basquete Família Quem é isso, cara? Quais são os rivais do Baltimore? Eu vou fazer melhor Que eu tenho anotado Não, tu pai é colagem, né? Sim, porra Mas e daí? Eu quero ver Denver Broncos Ai, eu sempre esqueço do Broncos Denver Broncos Denver Broncos Como escreve? Denver É Denver Tá, tá, foi Washington Commanders Washington Commanders Vai, vai, vai Pittsburgh Steelers Eu sempre esqueço desse Ficou faltando o Dallas Cowboy Ai Detroit Lions Atlanta Falcons Pittsburgh Steelers E Cleveland Browns Ai, que ódio Tudo bem Mas você foi gigante Tudo bem É porque Eu sempre repito Eu meio que tenho uma ordem Na minha cabeça Pra lembrar E aí como a gente foi fazendo Fora da Ordem É mais difícil de lembrar Tudo bem Mas, pô, muito bom Muito bem Beleza Vamos descobrir qual que é A música da Disney Só pelo emoji? Vai, não pensa muito não Senão vai ficar fácil Under the Sea A Won't Say I'm In Love Pra seção, mano Ele dá o nome A gente tem que adivinhar Ah, pô, é muito fácil Não, é fácil Eu não achei Essa segunda aqui, mano Essa? Tá, 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 tá I'm waiting to be king Essa? Não, pera Não, é essa É, é Essa aqui Brilhamos Be our guest Be, be, be Be our guest Under the sea Tá, tá, fácil Do you wanna be your Nome é a última Tá, vai Everybody wants to be a cat Esse aqui É, deve ser Todo mundo quer ser Kiss the girl When I say I'm in love Vai, tô aqui embaixo Calls love to me Zero to hero Love to know Fala comigo Fala comigo Fala comigo Seu quiz imbecil Ten animated Disney films É pra escolher o nome De dez filmes Star Wars Não, animated É Lilu's Peach Mulan Cadê? Mulan Robin Hood O Foxy A coisa Os Dálmates Ah, eu sou Cadê? Dumbo Fantasia Faltam dois Bambi Vai acabar Vai acabar A gente vai perder Whistle I'll Work Cadê? É o curta da Disney Não é Sabia Ah, pô Nove songs Aí perdemos Na última Agora são quatro São nove músicas cantadas Pela Disney A whole new world Whistle I'll Work Que é dos sete anões Nossa, nada a ver A whole new world Viajei É, é Não me diga Não me diga Tu apertou Estava de acordo Parte do seu mundo Bora When you wish upon a star São nove músicas Better the sword and the stone Bare necessities Be our guest Do lado de Bare Necessities Let it go Cadê? Cadê? Do lado de Bare Necessities Vai me bater? Vai me bater The color of friendship Não Tem cara de música isso Piratas do Caribe Não Tigre Gente, eu tô achando Eu tô achando que é Essa daqui É essa The color of friendship In a world of my own The color of friendship Vai Que pariu Desculpa, desculpa Oito Disney Felinos Cherry, Cats Chip Não, Felinos, irmão Desculpa, desculpa Oliver tá certo Rádia tá certo Marie tá certo Simba Quem é Tiger? Tiger Tigrão Tão perfeito Tigrão Vai rápido Felinos É que é Falta mais um felino Chiricã Pronto 7 High School Musical Actors Até se vai errar esse Ashley Tiz Do Corbin Blue A Monique Coleman Me perdi Lucas Grable Monique Coleman Monique Coleman Zac Efron Vanessa Hudgens Falta um Deixa eu ver quem tá aqui Quem que falta Alicia Rowling Essa? Eu acho que é a Kelsey Disney Channel Original Movies Halloween Town Halloween Town Wang Yu Wang Yu Wang Yu Aqui The Sword and the Stone Zenon Zenon Piratas do Caribe Ah, filha Não é Original Movie Ah, é Disney Channel Ah, Disney Channel Disney Channel Me exaltei Mano, deve ser esse Hong Kong Disneyland Não É esse aqui The Call of Friendship In a World of... Ah, Cadete Kelly Cadete Kelly Cinco Transformers de Characters In Beauty and the Beast Tá, é o Chip Agora é essa desgraça Fifi, o Cogsworth Que é o Relógio Miss Spot Aqui no começo E o Lumière Filme franchised Owned by Disney Agora sim Piratas do Caribe Star Wars Marvel Marvel Cinematic Universe The Muppets Ah, The Muppets Cadê? Você foi grandona, Gabi? Ah, Grammy winner Acabou o tempo Não tava vindo o tempo Ah, esse daqui Me irritou um pouco, né? Significa que ele funcionou Só mais esse Isso O que é Play Quiz? O que é pra fazer? É o nome deles? Rapaz, eu acho que a gente Tá subestimando Balbo Eu não sei Eu não sei o nome Tem gente aí que eu não sei o nome não, mano Então, isso que eu tô falando Cinderela, Dumbo Esmeralda Eu não sei como é o nome desse cara De Monstruos S.A., mano É F O D Fierro Não, vai pro que a gente sabe Põe aí o... Como é o nome? Eu não sei Eu não sei mais de nenhum Vai, vamos que a gente sabe Como é o nome desse idiota? Iago Iago Jani Nala Relâmpago McQueen Deve ser Relâmpago McQueen Não, é Lightning Ah, é, tá em inglês Não, eu errei o Lightning Não tem esse Ah, como é o nome da Robin Uda? Como é o irmão urso? Põe Nala Foi logo A Robin Uda é quem? Nala Já tá Ah, como é o nome dele? Ah, o dele eu não sei É, a besta da A.F. Hermes Aí vem o Raja Quasimodo Como é o nome do Pacha? Pacha é em inglês? Pacha? O nome é Pacha? É não, tipo É porque tá em inglês Ah, sim, eu falo em inglês Mas é melhor se falamos em português É o atinho ali embaixo Twiddle e Twiddle Como é o nome? Como é o nome desse da Alice? Não é Twiddle? Peraí, p*** Não é Twiddle, Twiddle, Twinkle, Twinkle Twinkle Town, Twinkle Town Eita, mano Ah, meu Deus Não é Twiddle, Twiddle Eu sei lá, p*** Eu testei, não foi São dois, irmã Eles são gêmeos Twiddle Mais um Ah É alguma coisa assim Coda Foi, de qualquer jeito Violet Coda é com K Coda Wally Wally Zazul Passamos Falta quem agora? Como é o nome da Robin Hood? Como é o nome da Robin Hooda? E da Coruja? Como é o nome dessa Coruja? Queen? Não, não é M, O, O, Horácio Oswald Não Tentei, tentei O, 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 Rácio É Twiddle, 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 D Ah, Twiddle, D P***, tá bom, tá bom Colou, você colou? Não, mas, tipo, como é o nome desse, do Pinóquio ali, do gato do Pinóquio? Mas é a João ou alguma coisa? É João mentiroso João ou alguma coisa assim, não é? João João Bora, gente, me ajuda Como é que é a Coruja? A Coruja O A Robin Hood é com M Eu vou lembrar o nome do Ricardo Mary, tenta Mary 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 Hood Não, tenta Mary 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 Rude Não é rude Sei lá, p***, não casa? É É Mary the good Mary the queen Marion Falaram Não, não Falaram Marion Marion Aí, p***, galera manja Falta agora o Monstros S.A. e o João ou mentiroso Fangas? Galera, fangas Falta um Falta um Falta um Nossa, apertou um casamento aqui perfeito Falta um, hein Rápido Como é o nome do João? Mas é João, mano É que tem dois Tem dois capangas Do Stromboli FG É com G F de feijão G de Gente Ah, é G The got about George É, então Giorgino Giorgino Galadriel Gidel 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 Pô, não acabou? 100% 100% Chupa Esporco Entendeu? Você tá subestimando a gente no chat? Babacas A lá A lá Tchau